Bom dia, minhas amigas. Hoje, minhas amiguinhas, com a minha irmã que estão chegando em São Paulo. Olha que rodoviária mais linda que a gente tem um encontro com a natureza. Olha só, vai filmar aí pra vocês. E a vovó velha tá ansiosa pra ver as irmãs? Tá. Muitos anos já que não... Eu acho que tá chegando lá, ó. Naquele ônibus lá. Vamos ver. E eu vou filmar o reencontro, hein, depois de muito tempo, hein? Olha que linda, né? Olha ali, ó. Maravilhosa, né? Olha. Tudo em volta aqui, essa planta que cai aqui, muito linda. Maravilhosa. Olha que lugar bonito, ó. Linda, né? Tudo em volta é assim. Maravilhosa. 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 A CIDADE NO BRASIL